Doutor Thiago falando, vim contar um pouquinho sobre a minha experiência com o curso de colonagem terapêutica do professor Osmar. Eu acredito que esse curso é um divisor de águas, pois ele apresenta uma técnica bem inovadora, é uma técnica que ajuda bastante nos casos clínicos, é uma técnica bem prática. Então é um curso bem válido, a quem quer fazer não tenha dúvida e bora lá, vamos fazer esse curso e fazer muitos pacientes sorrirem.